O acampamento Farroupilha no Parque da Harmonia já está recebendo visitantes na capital. Este ano, a prevenção contra incêndios foi uma das preocupações dos organizadores do evento e aos poucos, os piquetes interditados pelo Corpo de Bombeiros vão sendo liberados. As primeiras horas da manhã revelavam um acampamento Farroupilha atípico, praticamente vazio. Em dias de semana, o movimento intenso de público começa por volta das 5 horas da tarde. Antes, o espaço é dominado por quem organiza e mantém os piquetes funcionando, 11 dos quais liberados ainda no sábado à tarde, depois de uma nova vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros. Na sexta-feira, 18 piquetes foram interditados por não apresentarem alvará contra incêndio. O regulamento já previa umas adequações necessárias. O que pegou foi a fiação, fiação exposta, falta de extintor, o lacre do extintor, alguns com extintor vencido, expulsaram os extintores, compraram os extintores, readequaram o sistema elétrico, botaram os bujões para fora. Este ano, a organização espera reunir um público superior a 700 mil pessoas. Cerca de 20 mil devem ser estudantes entre 3 e 12 anos, da rede pública e privada de educação, atraídos pelas atividades oferecidas na ciranda escolar, uma das mais importantes na visão deste tradicionalista. Nós temos que passar essa tradição para as crianças. Então, esse projeto, o Ciranda Escolar, é um dos projetos mais importantes que o acampamento faz durante toda a sua programação. Temos toda a rede escolar do município e da Grande Porto Alegre, que se programa para vir ao acampamento para todas as atividades lúdicas que temos para eles. Outra vertente do acampamento Farroupilha é o turismo criativo. No galpão da hospitalidade, o visitante pode obter informações sobre oficinas e atividades abertas ao público. São 141 cursos que se propõem a ensinar pontos importantes da cultura gaúcha, como o preparo do chimarrão e do churrasco. Visam demonstrar a cultura gaúcha com os visitantes e com os turistas, que querem aprender e conhecer de uma forma mais dinâmica, que é realizando as atividades da nossa cultura nas atividades que são oferecidas no projeto. Também faz sucesso a fazendinha, localizada perto das pistas de prova no Parque da Harmonia. Como o próprio nome já sugere, o espaço reúne animais típicos do campo, reproduzindo de forma reduzida os ambientes de uma fazenda. A programação completa do acampamento Farroupilha pode ser conferida no site da Prefeitura da capital. E municípios do Planalto Gaúcho, atingidos pelas cheias de junho, receberam hoje da Defesa Civil do Estado a autorização para executar obras de recuperação dos serviços essenciais. Ao todo, 23 prefeituras vão receber R$ 1,6 milhão para reparos emergenciais em estradas danificadas pelas chuvas. Além disso, o dinheiro também poderá ser utilizado na compra de óleo diesel e uso de maquinários. E a semana começou quente e ensolarada no Rio Grande do Sul, com um dia parecido em todas as regiões. A temperatura média registrada no estado foi de 28 graus. Vamos ver então como fica o tempo nesta terça-feira. Temperaturas em elevação nesta terça-feira. O dia começa com sol e forte calor em todo o estado. Faz 30 graus na serra, 31 no Alto Uruguai e 32 na região central. À tarde, o tempo começa a virar no oeste e no sul, com a chegada da chuva, que deve ficar para a semana. A partir de quarta-feira, esfria e há risco de temporal em toda a metade sul. Enquanto na metade norte, o tempo segue quente até o sábado. Amanhã, as marcas sobem ainda mais na região metropolitana. Faz 33 graus em Porto Alegre. No litoral sul, a instabilidade se forma ao entardecer. A mínima é de 17 em Pelotas. Tempo parcialmente nublado. No noroeste gaúcho, em Juí, os termômetros marcam 29 graus. Céu claro ao amanhecer na campanha. Pela manhã, faz 19 graus em Bagé. Noite chuvosa na fronteira com a Argentina. A máxima é de 30 graus em Itaqui. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul promove eleição entre amanhã e quarta-feira para escolher o seu novo reitor. Estudantes, funcionários e professores devem optar entre dois candidatos. O novo reitor terá mandato de quatro anos e deve assumir o cargo no mês de novembro. Esta é a segunda eleição para a reitoria da história da UERGS. A primeira ocorreu em 2010, oito anos depois da criação da universidade. A comunidade acadêmica de estudantes, funcionários e professores vai escolher um novo reitor e vice-reitor para mandato de quatro anos. A proposta da UERGS é formar profissionais que contribuam para o desenvolvimento regional. Por isso, expandiu sua rede de ensino para 23 cursos de graduação, distribuídos em 24 municípios. Há cerca de 200 professores na universidade para mais de 3 mil alunos. E metade das vagas é reservadas para estudantes de baixa renda familiar. Uma das chapas concorrentes é formada pelo atual reitor, que busca mais recursos para a instituição. O maior problema da universidade ainda é a questão da infraestrutura. Para isso, nós propomos, já como proposta da chapa, do qual eu represento a chapa 1, é a questão de que a universidade precisa gestionar junto ao BNDES um empréstimo significativo para que nós possamos, em poucos anos, construir as diversas unidades que a universidade precisa, com isso consolidando a graduação, a pós-graduação e a pesquisa. Na outra chapa, concorre uma das diretoras da universidade. A Arisa defende um maior planejamento da instituição. Acredito que é possível fortalecermos as 24 unidades e hoje um dos nossos grandes problemas, além da falta de professores e funcionários, logicamente a nossa infraestrutura e também o nosso ingresso discente. A Anvisa proibiu a distribuição e venda do alimento em pó para dietas com restrição de fenilalanina, da marca Profenil 2. O produto era indicado para crianças de 1 a 8 anos de idade. O lote com problemas é o 2P082, com validade de fevereiro de 2016. O relatório do Instituto de Tecnologia de Alimentos, que examinou o produto, registrou a ausência do aminoácido valina, que aparece na lista de ingredientes. O exame constatou também a presença do aminoácido isoleucina, 117% acima do valor declarado no rótulo do produto. A empresa não solicitou perícia de contraprova e o resultado da análise é considerado definitivo. E assista no próximo bloco. Modalidade consiste em apresentar habilidades na lida do campo.